Vou falar para vocês hoje sobre o profissional do futuro. E eu vou começar, gente, contando uma história para vocês. Primeiro, porque eu sou mineira, a gente tem que aprender a contar a história. Essa história, vocês vão perceber que vai focar não só o fato do que é ser um bom profissional de trabalho, como a questão da liderança. Um senhor, em torno de 78 anos de idade, que era pobre, e ele cresceu e construiu um patrimônio, e a empresa dele se tornou a melhor empresa no seu mercado. Esse senhor, aos 78 anos, perdeu a esposa. E ele construiu um edifício de 50 andares, e o escritório dele ficava no topo do edifício. E aí ele não tinha herdeiros, e ele falou, para quem eu vou deixar tudo isso? E ele resolveu que ele ia deixar para sete funcionários da sua empresa. E que ele deveria escolher quais eram os sete funcionários merecedores da sua empresa. Conquistada ali há longas jornadas, muito esforço. E ele resolveu fazer, gente, um concurso, uma seleção através de concurso. É claro que o vice-presidente, os seus diretores de bancada ficaram, se sentiram assim, preteridos. E ele falou, não, eu quero esse concurso, essa seleção, e tem uma regra. Todos são obrigados a participar. E aí tem gente que reclamou, tem gente que não gosta. Quando fala que é obrigado, eu já não gosto. Tem os da classe dos revoltosos. Enfim, e esse concurso, ele começaria três meses depois. Porque ele iria dar a oportunidade a todos, e eles deveriam se preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Para poder se engajar nessa seleção. Muito bem. Ele agendou para uma segunda-feira, começaria às sete horas e cinquenta e oito minutos. Às sete horas e cinquenta e oito minutos, bateu a campainha, os portões se fecharam. Quinhentos, tinham dois mil e quinhentos funcionários trabalhando nesse edifício. Quinhentos ficaram para fora. Chegaram com um minuto de atraso. Isso já é um fator de critério. Ou seja, devemos ser pontuais nas questões que nos são importantes, que nos interessam. Então, já eliminados. Quando ele adentrou o espaço onde ele ia começar a seleção, ele verificou que os mais espertos já estavam se posicionados nas duas laterais do salão, que eram as escadas que subiam. Que eles teriam que subir até o quadragésimo nono andar. Então, posicionados com roupa de ginástica, com tênis. E aí, ele falou o seguinte, todo mundo para o centro. E aí, eles reclamaram. Então, sempre tem os que reclamam. A gente chegou mais cedo. Não falei para chegar mais cedo. Eu falei que tinha que estar às sete e cinquenta e oito. Muito bem. Aí, ele mandou se dividir em quatro grupos, nos quatro cantos do espaço. Se dividiram. Ele falou, agora vocês têm quinze minutos. Vocês não podem falar. Vocês vão ter que olhar e vão ter que escolher dois líderes. Por que isso, gente? O líder, ele emana liderança. O líder, ele nasce líder. Ele tem que ser, ao longo da vida, ele vai sendo lapidado. Mas, há espaço para todos, gente, no trabalho. Tem os bons trabalhadores e tem os líderes. Cada um na sua função. Tem espaço para todos. Então, escolheram dois. Cada grupo, dois. Ele pegou dois de cada grupo, levou para o centro. E pediu para que eles fizessem um jogo. Jóquen Pô. Alguém conhece? Quem tem filho, adolescente, já sabe. Jóquen Pô é que você vai tesoura, pedra e papel. Então, tem que lançar a mão. A tesoura corta o papel. O papel embrulha a pedra. E a pedra quebra a tesoura. Então, mandaram jogar esse jogo. E quem ganhasse iria ser o líder. Por que desse jogo? Porque nesse jogo você tem a questão do sexto sentido. A intuição. E muitas vezes a intuição é necessária para o líder. Por quê? A intuição, ele vai ter que decidir coisas. Ele tem que decidir de maneira correta. Não tendo mão de todos os dados possíveis, às vezes, para tomar a decisão. Então, essa é a intuição. Muito bem. Escolhidos líderes. Pode subir. Eles iram a cada sete andares. Subiu todo mundo correndo. Ficaram quinhentos parados. Por que vão ficar parados? Não, a gente não quer participar. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar. Não estou preparado para isso. Ou seja, são os eternos, as eternas vítimas. Eu nunca vou dar conta. Eu nunca vou conseguir. Eu não preciso me esforçar. Isso não vai dar certo para mim. Muito bem. Subiram correndo, né? Sete andares. Quando uma pessoa chegava no sétimo andar, ele dava 20 minutos e mandava as portas corta-fogo se fecharem. Então, já eliminou um monte de gente aí. Muita gente não tinha preparo físico, não tinha saúde para estar subindo os sete andares. Então, foram ficando. Por que, gente? Tem que ter saúde. A gente tem, sim, que se preocupar com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Porque, para a gente trabalhar, é claro que a empresa quer que nós estamos saudáveis. E se nós ficarmos doentes, é uma preocupação. Puxa vida, como é que eu vou conseguir trabalhar, ganhar o meu dinheiro, sustentar a minha casa? Então, sim, a saúde é importante. Muito bem. Os outros sete andares, à medida que eles subiam um andar, eles tinham que pegar... A cada andar, eles pegavam dois saquinhos de areia, com um quilo cada. Aí, nesses saquinhos, nos próximos sete andares, eles iam pegar 14 quilos. Cada saquinho desses tinha uma frase negativa. Então, ódio, vingança, ressentimento, mágoa, insatisfação, mau humor, falta de criatividade e assim por diante. Lá vão eles, né? 14 quilos. Aí, já seleciona vários que não conseguem subir com os pés. Então, vai ficando. Mesma coisa. Chegou lá em cima, deu 20 minutos, as portas corta-fogo fecham, quem ficou, ficou. Muito bem, chegaram. Chegaram, foi o presidente, estava lá, o dono da empresa e falou o seguinte. Vocês vão ter a oportunidade, neste momento, de trocar o peso de vocês. Esses saquinhos, por saquinhos, com palavras positivas. Só que, para que vocês façam a troca, vocês vão ter que sentar nessa cadeira, na frente de todo mundo e colocar para todo mundo que motivo está fazendo com que vocês deixem esses sentimentos para pegar sentimentos novos. Ou seja, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução na vida. Se você ficar com muito peso, você não anda, você não sobe na sua vida. Muito bem. Aí, veio o office boy, sentou e falou assim, olha. Começou a chorar e falou, olha. O meu pai, quando eu era pequeno, bebia muito, batia na minha mãe, destruiu a nossa casa. E eu e meus irmãos tivemos que ir para um orfanato. Então, eu vou trocar o meu ódio, o meu ressentimento, por perdão, por gratidão, por alegria. Muito bem. Aí, ele foi lá, pôde trocar. Ele trocou quatro saquinhos. Aí, quando ele pegou aqueles saquinhos com palavras positivas, o presidente deu uma pescada para ele, né? Ele ficou quieto. Tinham penas. Então, é mais leve. Quando a gente consegue fazer as trocas nas nossas vidas e deixar as coisas ruins e adquirir o otimismo, o bom humor, a vontade, né? Fica mais leve para podermos crescer. Muito bem. Algumas pessoas não conseguiram, não quiseram participar. Então, foi sendo feita uma eliminação. Nesse momento, ele falou que eles poderiam, então, se dirigir aos elevadores. Tinham dez elevadores. Todos podiam subir até mais sete andares. A partir de então, ele reuniu todos e falou o seguinte. Eu quero que dividam dez grupos, porque são dez elevadores. Então, dividiram. Agora, vocês vão escolher um líder para cada grupo. Escolheram. E até aquela coisa, né? Todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer ser líder, mas nem todo mundo está preparado para ser líder. A liderança implica certas situações, decisões a serem tomadas. Aí, nesse momento, ele falou, olha, vocês vão, tem quinze minutos. Cada um vai expor no seu grupo o porquê, as suas competências, as suas habilidades, o porquê que ele merece continuar neste grupo. Porque eles não sabiam o que mais que ia ter na competição. As suas habilidades, as suas competências e os motivos que eles merecem a conquista dessa empresa. Falado isso, deu tempo de todo mundo. Ele falou, muito bem. Agora, as pessoas vão fazer uma votação secreta e vão escolher dez pessoas que vão sair, vão ser eliminadas. Foi feita a votação, saiu. Aí, ele chamou o líder e falou assim, agora, cada líder vai escolher mais dez pessoas que vão ser eliminadas. E aí? Aí, você é líder, tem que escolher. E aí, neste momento, gente, o líder não pode olhar as amizades, as questões pessoais, e sim, as competências de quem ele quer na sua equipe. Porque a equipe mal montada, eles não vão conseguir chegar lá em cima. Muito bem. Escolhido, né, poderiam subir no elevador. Esse elevador ia levá-los direto aí até o quadragésimo nono andar. Mas ele avisou. São dez elevadores, neste momento, tem dez pessoas dentro de cada elevador. Dois elevadores irão direto para o chão, para o térreo, e vão ser eliminados. Dois elevadores subirão direto até o quadragésimo nono. E dois elevadores irão parar um pouco abaixo, nos andares. As pessoas vão ter que sair e subir escada correndo para tentar alcançar os outros. E dois elevadores irão ter defeitos. Só que ninguém sabia quais. E aí cada líder, cada líder é que tinha que fazer a escolha do elevador. Ou seja, se você pega toda a sua turma e desce, eles vão ficar, poxa, foi você que escolheu. A culpa é sua. É a questão da equipe, gente. O líder tem uma responsabilidade muito grande. Então, nesse momento, todo mundo teve que escolher e eles tinham, assim, dez segundos para escolher. Não dava para pensar muito. Não tinha como olhar e avaliar qual seria o elevador com o problema. Muito bem. Entraram e foi o que aconteceu. A decepção de quem chegou lá embaixo novamente. A alegria de quem chegou direto lá em cima. Os que pararam em andares um pouco abaixo tiveram que sair correndo. E os com defeito. Um, a porta não abria. Aí tinham pessoas com pânico. Gritavam desesperadas e abre a porta. E aí as pessoas que estavam, que tinham chegado lá em cima, que o elevador foi direto, ouviam os gritos das pessoas com o problema lá embaixo. Alguns desceram para ajudar. Outros resolveram, não, já cheguei aqui em cima, eu tenho que ficar aqui em cima. Para que eu vou descer para ajudar alguém? Muito bem. Um elevador ficou parado na parede. E um ficou com a porta fechada. Eram os dois defeitos. Então, a muito custo, várias pessoas conseguiram abrir a porta. O pessoal saiu, subiu correndo. E os outros que estavam parados na parede? Bom, tiveram que botar a cabeça para funcionar. Lembraram que tinha material, equipamento. Tinha uma sala que ficava no andar de baixo da sala do dono da empresa. Que ficavam equipamentos de segurança. Equipamentos que você podia usar para defeitos. Aí um foi subindo, correu subindo lá para pegar o material para ajudar. Descobriram que tinha alguém preso dentro do elevador que entendia um pouco de elevador. Foi dando as dicas. Alguém teve que entrar por cima, ajudar e abrir a porta. Enfim. Algumas pessoas que tiveram pânico naquele elevador que ficou de porta fechada, desistiram. Porque não sabiam o que mais, que teste mais ia vir. Acharam absurdo. Não vou mais participar. Não quero mais. Foi o meu limite. Muito bem. Aí, a partir do momento, quando chegou todo mundo, primeiro chegou, mesma ordem. Fecha 20 minutos, fecha tudo. Porque os que chegaram no elevador que foi direto, ele deu mais 20 minutos. E aí quem chegou, chegou ou não chegou, fecha a porta. Ficaram, então, 14 pessoas. Essas 14 pessoas, então, se dirigiram ao último andar e ele deu um problema matemático para que resolvessem. E esse problema, gente, era um problema aparentemente muito simples. Somavam-se alguns números, dividia por outro número, subtraía o número tal e tinha que dar o resultado. Quem acertasse o resultado, entrou. Aí todo mundo achou muito simples. Aí foi dada a opção, vocês podem resolver este problema de uma forma individual ou vocês podem resolver em grupo. Alguns optaram por forma individual e alguns em grupo. Aí os individuais foram resolvendo, eles tinham que chegar lá, punha o resultado e apertava o botão. Aí falava, você errou, está desclassificado. Foi saindo. Aí os que ficaram em grupo, ficaram olhando aquele pessoal saindo, não, não é tão simples assim. Vamos pensar, vamos pôr a cabeça para funcionar. E aí eles foram entendendo que se eles colocassem vírgulas, o problema mudava completamente. Então eles criaram várias possibilidades. Então havia, assim, sete possibilidades de resolver o problema. Então eles foram olhando, cada um usando as suas habilidades, as suas competências e chegaram no resultado. Então um grupo conseguiu chegar primeiro que o outro, foi o que ganhou. O outro chegou no mesmo resultado, colocou lá, apertou o botão, deu certo, mas ficaram com o tempo um pouquinho a mais. Mas chegaram no resultado. Então ele chamou todo mundo, parabenizou, falou que estava muito contente pelas competências que ele tinha verificado, as competências físicas, as competências emocionais, espirituais de todos. E ele resolveu, ele falou, o outro grupo também é muito bom, eu vou construir uma outra empresa, vou deixar para esse segundo grupo, eles têm cinco anos para crescer e serem os principais concorrentes da minha empresa. O que as empresas estão olhando? Elas estão olhando para competência e para valores. A primeira questão, gente, é o que? A globalização. E é claro, é o que a gente vivencia hoje. Então, para você ter uma aptidão, para você estar inserido aí no seu mercado, você tem que lembrar que a TI, a tecnologia de informação, tomou conta das nossas vidas. Então, tudo que você vai fazer hoje, você está utilizando da questão da informática. E a cada dia, isso muda em uma velocidade absurda. Então, para se manter no mercado, você tem que ir atualizando, sim. Um outro fator importante, gente, é a questão do idioma. Então, tem que saber línguas? Tem, porque é a globalização, você tem que se comunicar com o mundo inteiro. Então, você tem que saber mais idiomas. Então, isso vai te ajudar, basicamente, para você se inserir no mercado. Mas, é importante destacar, gente, que não existe idade hoje. A experiência é muito bem-vinda. A única coisa que se exige da questão da idade é que eles se atualizem na questão da informática. E, se possível, também que vão se atualizando na questão de idiomas. Porque, senão, aí sim, eles podem perder o espaço. Mas, se eles tiverem essa atualização, a pessoa com mais idade é muito bem-vinda no mercado hoje por causa da experiência e das competências emocionais e espirituais, porque eles estão mais aptos que os mais jovens. Então, tudo é um aprendizado na vida. E a capacidade de relacionar. Isso a gente vai ver aqui ao longo do que a gente vai expor. E aí, eu preciso dar uma pausa para falar da geração Y. O que é a geração Y? É essa geração aí de 78 a 2000. Essa geração é uma geração maravilhosa. Eles têm um conhecimento. E os que estão vindo atrás, mais ainda. As crianças hoje já mexem com tudo. Mas, eles têm uma capacidade, gente, de absorver informações, uma facilidade para mexer na tecnologia. E eles têm a ambição de crescer. E eles têm oportunidades. Hoje, já vêm bem formados na questão de idiomas e na questão digital. Porém, qual é o problema que a gente tem com a geração jovem e que as empresas têm colocado muito isso? É a questão de lidar com o individualismo deles. Então, eles têm um aprendizado a fazer com a vivência em grupo. Aprender a ouvir, a ficar calado, a respeitar o espaço. Então, isso é um trabalho que, às vezes, a empresa, quando ela identifica um jovem talentoso, elas têm investido. E de que forma elas fazem esse investimento? Elas fazem esse investimento, gente, fazendo um rodízio de funções. Por quê? Porque, hoje, o interessante é que cada funcionário saiba do todo da empresa. Então, isso é muito importante, hoje, para a empresa. Você tem a sua função e ela tem que ser bem feita. Mas, se você souber o todo, é um diferencial a mais que você tem. Eles enviam, sim. A empresa investe no funcionário que ele acha adequado. E, às vezes, eles enviam para o exterior para fazer mais cursos. E o treinamento psicológico. Por quê? É treinar para ele lidar com essa questão, lidar com a coletividade, lidar com o seu entusiasmo, no sentido de sobreviver em grupo. Porque não tem como você trabalhar se não for em grupo. Então, é muito interessante ir misturando aí as gerações. Bom, o que a gente deve aprender? Ora, se a empresa investe para a gente fazer cursos, façam. Se não investe, a gente procura. A gente procura e a gente faz. Não só cursos dentro da sua própria área, como cursos que você vê que estão, por exemplo, você está na sua equipe, você depende de uma equipe paralela. Então, você pode fazer cursos da sua área e cursos da outra equipe, que vai te dar um entendimento maior. E tudo isso está sendo agregado. Se a empresa não te reconhece, um dia você poderá ir para uma outra empresa, poderá reconhecer essas suas aptidões, as suas habilidades, as suas competências. Então, você vai fortalecendo a sua qualidade. Agora, você tem que aprender, sim, quais são os seus defeitos, para que você trabalhe isso, para que minimize e que as suas qualidades se tornem aí muito mais fortes que os seus defeitos. E aí você se diferencia no seu mercado de trabalho. E os líderes e as equipes, a gente não gosta de dois tipos de trabalhadores. Aqueles que não fazem o que você pede para ser feito, e aqueles que só fazem aquilo que você está pedindo. é a história que, por exemplo, você chega, o dono chega, chegou lá o caminhão para poder descarregar as coisas, e ele dá um aumento para um funcionário, o outro não ganha, ele fala, poxa, eu estou aqui há 20 anos, eu não recebi aumento, o outro está aqui há 10 anos, você deu aumento para ele, eu faço tudo certinho. Ele fala, muito bem, então vamos ver. Então, aí, chega o caminhão, ele fala, o funcionário chega e fala, olha, chegou o caminhão. Ele fala, ótimo, quantas caixas tem no caminhão? Ele fala, vou verificar. Olha, tem 30 caixas no caminhão. Ótimo. Você pegou a documentação? Um minuto. Ó, peguei a documentação. Muito bem. E você já olhou se está tudo certo com o caminhão e se pode liberar? Um minuto. Está tudo certo, então pode liberar o caminhão. Aí ele volta lá, tá bom, liberei o caminhão. Aí vem o outro e fala assim, doutor, chegou o caminhão, tem 30 caixas, eu já peguei a documentação, eu já verifiquei se está tudo certo no caminhão e já liberei. É esse o que teve aumento. Ou seja, você vai além do que está proposto para você trabalhar, mas você verifica o que é necessário e você já fez tudo. Isso hoje chama, gente, trabalho horizontal. O que é trabalho horizontal? As empresas querem trabalhos horizontais. Vocês resolvem o que tem que ser resolvido, não tem que ficar toda hora passando para a chefia. Então, busque fazer mais e fazer melhor. Bom, o que é então o perfil do profissional do futuro? Ele tem que ter o domínio de idiomas, mas, gente, o primeiro idioma que ele tem que dominar, qual é? Português, né? Se você fala errado, se você escreve errado, não sabe redigir um memorando, não sabe redigir uma solicitação, como é que faz? Então, primeiro aprender bem o português e depois aprender, sim, outros idiomas. Saber trabalhar em equipe, gente, fundamental, porque, assim, o trabalho é equipe. Se a gente casa também, a gente vai fazer uma equipe. Então, assim, relacionar-se com o outro ou com outras pessoas faz parte da vida, é um aprendizado. E isso também tem a ver com maturidade, que é quando a gente entende as nossas qualidades, os nossos defeitos e vamos aprendendo a lidar com os outros. Um funcionário proativo, ou seja, ele tem iniciativa, ele vai além da função dele, ele resolve as coisas propostas, dar sugestões também para que isso melhore. Então, tudo isso é importante. A vida familiar, gente, a vida profissional, tem que ser, ela tem que estar boa. Eu me lembro que, eu tenho um projeto de palestras aqui, mas eu dou palestras já há 15 anos, nós tivemos oportunidade de fazer um projeto em várias empresas no Brasil, em que a gente ia para trabalhar a sexualidade e a qualidade de vida nas empresas. Por quê? Porque a gente trabalhava as crises de casamento, as crises familiares, para o funcionário ficar melhor, para que ele crescesse e aprendesse mais, pudesse produzir mais na empresa. Então, se a vida familiar está boa, você produz mais. E sempre tentar não trazer, não se deve trazer problemas de casa para a empresa, nem da empresa para a casa. Então, tudo tem que ser uma perfeita harmonia. Aprendizagem, gente, constante. Aquilo que eu falei, se a empresa não está investindo, você precisa investir em você mesmo. Então, ao longo, eu estou aqui há 18 anos, ao longo de 18 anos, eles me viram crescer profissionalmente, como eu vi o sindicato crescer também. Emoções em equilíbrio. Como é que a gente faz com uma pessoa que você está lidando no trabalho e ela fica brava, ela fica de cara feia, fica mal-humorada, grita, berra, chora desesperadamente. Como é que você faz? É difícil. Então, assim, as emoções, elas precisam estar em ordem. Boa eloquência. Eu preciso saber falar. Tem gente que fala demais. Então, você vai se dirigir. E as oportunidades, às vezes, são perdidas aí. Porque, às vezes, você está em uma reunião, ninguém te conhece, você vai dar uma opinião, mas aí você fala, 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 fala e se perde. Então, tem que falar, tem que saber a hora de começar a falar, saber se é objetivo no que você fala. E aí, de repente, eles olham, poxa, mas quem é essa pessoa? E começam a prestar atenção em você. Por quê? Porque você abriu a boca e falou, no momento correto, uma coisa pertinente. E aí, eles começam a prestar atenção em você. O ambiente, gente, é estimulador. Ou seja, nós temos que exercer a nossa criatividade no nosso local de trabalho. O que eu posso fazer para melhorar? Será que pode aumentar a produtividade aqui, se eu der uma ideia, assim, assim? Isso é bem-vindo, muito bem-vindo. Agilidade para tomada de decisões. Então, a gente tem que ser rápido. A vida hoje é rápida, né? Então, a gente tem que realmente, todo mundo, ah, eu faço tudo correto. Sim, a gente faz da melhor forma possível, mas exige agilidade, porque o nosso cliente, ele quer respostas rápidas, resoluções rápidas, e ele quer qualidade, dentro daquilo que ele está pedindo para que a gente desenvolva. E comprometimento. Gente, todas, quando qualquer empresa vai contratar alguém, o que eles querem? Eles querem um funcionário comprometido, ou seja, tem que vestir a camisa. Aí eu me lembro de uma amiga minha que trabalhava numa faculdade particular e ela tinha um cargo lá de, né, X, e de repente, um dia deu uma confusão, foi televisão, não sei o quê, e ela saiu na frente e ficou defendendo a faculdade, defendendo a escola, e aí o diretor ouviu aquela entrevista da televisão e mandou puxar ela para um cargo lá de diretoria. Ela fez uma coisa espontânea que ela acreditava, mas ela foi para um cargo muito melhor. Muito bem. Então, tudo isso significa, gente, essa lista que eu coloquei para vocês, o que é ser um bom profissional. Diferente de ser um bom líder, que na historinha deve ter ficado claro para vocês quais são as diferenças da competência de um líder. Então, o mercado está, sim, cada vez mais competitivo. Então, a gente precisa conhecer muito bem a nossa função e ir além. A vaga para todo mundo, gente, o sol brilha para todos, mas só alguns vão merecer a sombra. E multifuncional, gente, porque é isso, hoje a empresa busca que você saiba o todo, tem que saber bem a sua função, mas é bom você saber o todo. E em alguns momentos eles podem mudar você, alguém falta, precisa você deslocar para um outro setor, então tudo isso tem o seu reconhecimento. E o relacionar-se com as pessoas, gente fundamental porque trabalhamos em grupo, então isso é uma arte. Como é uma arte ficar num relacionamento a dois, como é uma arte a gente se posicionar em frente aos conflitos, a gente fala muito hoje de conflitos positivos, ou seja, eu posso ter um conflito com alguém dentro da empresa, eu tenho que resolver isso de uma forma positiva, então com delicadeza, com a voz baixa, com tranquilidade, eu falo, me posiciono, ouço a posição do outro e a gente tenta resolver. Então isso é resolução de conflito positivo, não preciso ficar fazendo fofoca para ninguém, não preciso ficar planejando vinganças, então isso são confrontos positivos, tem que ser bem resolvidos. Quais são, para a gente crescer, se vocês, por exemplo, eu vou procurar uma psicóloga, vou fazer uma terapia, para a gente crescer, a gente tem que identificar os nossos defeitos, a gente tem que identificar as nossas falhas, porque é em cima desse reconhecimento que a gente pode trabalhar o nosso lado positivo, então a gente precisa, às vezes a pessoa precisa de um trabalho um pouquinho maior, e a gente precisa aprender a entender os outros, então muitas vezes você espera um pouquinho, a outra pessoa repensa e vocês chegam aí num consenso. A comunicação, gente, ela pode ser verbal, que é o que eu estou falando para vocês, eu estou me comunicando com vocês, mas existe uma comunicação que é não verbal, inclusive foi lançado um livro aí há pouco tempo, falando só sobre a comunicação não verbal, dos gestos, das posturas, e o que a gente está querendo dizer para as pessoas, então é claro, gente, que a forma de olhar, a pessoa já está dizendo algo, se você chega numa reunião, você chega assim de olhar baixo, se você já chega com os ombros caídos, ou seja, você já entra com perfil de baixa de autoestima, ninguém vai prestar atenção em mim, eu não vou conseguir me posicionar, e se você cruza os braços, você está bravo o tempo todo, então tem todas essas questões, se você está dando palestra, você fica lá batendo o pezinho, está todo mundo, você está nervoso, então a linguagem corporal, ela fala muito, então a gente tem que atentar para isso, de que forma a gente está se comunicando com todos da nossa equipe, não só no dia a dia, como nas nossas reuniões, você é capaz de ouvir tanto quanto você é capaz de falar, aí é complicado, não é gente, porque o ser humano gosta de falar, tem dois ouvidos, tem uma boca só, mas prefere usar a boca, que é só um, e o ouvido não usa muito, tem que inverter essa proporção, e aí principalmente as mulheres, que dizem que os homens, eles têm no cérebro, são caixas compartimentadas, as mulheres têm um embaranhado de fios, muitas vezes desencapado, e que dão choque um no outro, então a gente fala mais, faz parte do estrógeno feminino, por isso que quando uma mulher vira e fala assim, eu tenho tanta coisa para te falar para um homem, ele fica desesperado, que caixa que eu vou abrir, qual caixa, então ele não consegue nem ouvir, porque não localizou a caixa certa para abrir, então é isso, não interromper, não ser agressivo, você gosta de impor as suas ideias, a gente tem que colocar as ideias, não precisa impor, se for uma boa ideia, ela vai ser metabolizada, que impacto a gente causa nos outros e no nosso grupo de trabalho, gente, eu saí de uma empresa X, qual foi a visão que eu deixei da minha pessoa naquela empresa, se eu precisar de uma referência, eu tenho uma referência, se eu encontrar futuramente, está lá adicionado no meu perfil, a pessoa pode me ajudar a arrumar um outro local de trabalho, e os meus colegas de equipe, o que eles pensam a meu respeito, será que eu estou sendo um bom colega de equipe? E aí vem, eu estava montando essa palestra para vocês, a gente estuda, para montar a palestra, e aí eu também tenho as minhas orações, e aí por coincidência eu abri a bíblia e saiu isso aqui, eu falei, eu vou levar para eles verem isso, como a fofoca é um problema assim, milenar, desde que o mundo existe, então se soprares em uma fagulha, ela se acenderá, se cuspires nela, ela se apagará, mas tudo sai da tua boca, ou seja, você que decide, vou parar a fofoca aqui, ou eu vou aumentar e mandar, porque mandar para frente sempre aumenta e inventa, não tem outra forma, então as fofocas, gente, a melhor forma é quando a gente ouvir, a gente fala, olha, resolve isso com a pessoa, não é comigo, você não tem que ouvir a fofoca, então isso é uma postura sua, se você vai cortar ou passar adiante, então a gente tem que transformar os confrontos em positivos, são oportunidades, gente, às vezes é num confronto que você está sendo observado pela sua chefia, é na sua postura frente ao confronto que você vai alcançar aí uma promoção, ou eles estão de olho em você, está certo? criação de laços positivos, a gente deve criar esses laços nos nossos locais de trabalho, e isso a gente vai, isso é a idade, a gente vai aperfeiçoando as nossas habilidades nas relações humanas. bom, e os medidores sociais? Ora, gente, todos nós gostamos de reconhecimento, a gente tem que lembrar que a gente está na fase adulta, mas às vezes a gente funciona que nem as crianças, as crianças precisam de reconhecimento a todo momento, porque é no reconhecimento que você motiva para que elas aprendam mais, que elas tenham mais oportunidades, então todo trabalhador, em qualquer função, tá, do faxineiro, ao motor, ao sebo, enfim, todos, o porteiro, todos, eles necessitam de reconhecimento, então quando você passa e fala bom dia, dá um sorriso, nossa, o seu café é maravilhoso, olha, muito obrigado, isso faz parte do seu reconhecimento, existe o reconhecimento da empresa, mas existe o reconhecimento de cada um de vocês, com as pessoas que trabalham com vocês, ou ao lado, ou acima, ou abaixo, né, então elogio, respeito, aprovação, o aplauso, o aplauso, gente, é claro que tem o aplauso forçado, tem o aplauso educado, tem o aplauso espontâneo, eu espero receber aplausos espontâneos hoje, viu, quando eu terminar, então, muito bem, a gente tem que saber lidar com os imprevistos, na vida, gente, né, então devemos ser como o bambu, o que que é o bambu? O bambu vem o vento, vem a tempestade, ele inclina, ele vai até o chão, mas aí ele volta, se você for uma árvore com raízes, dura, inflexível, o vento vem, a tempestade vem, vai te arrancar as raízes e jogar no chão, você morre, então a flexibilidade, ela é bem-vinda na questão da nossa vida e do nosso trabalho, e a gente tem sempre tentar mobilizar aí os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, né, para resolver problemas, então a gente, é um aprendizado aí, a resolução, porque a vida a gente tem vários enfrentamentos, no trabalho também, então as qualidades hoje estão sendo muito buscadas na empresa, né, qualidades como autoestima, então eu tenho que saber que eu sou merecedora de estar aqui hoje, eu tenho que saber que eu sou merecedora da profissão que eu fiz, do quanto eu cresci, né, então a gente tem que se sentir capaz, e a gente passa isso, se você se sentir incapaz, você não consegue galgar romos, autocontrole, autoconfiança, aceitação, ética, eu não preciso passar em cima de ninguém, eu não preciso pisar em cima de ninguém, né, porque tem gente que acha que crescer é pegar a ideia do outro, é pisar em cima do outro, é fazer fofoca para destruir o outro, olha gente, isso tudo em algum momento é descoberto, isso cai, então ninguém cresce dessa forma, são crescimentos que às vezes você cresce um pouco e vai cair de novo, porque isso não se sustenta, disciplina, para você poder fazer as coisas, você tem que ter disciplina, e aí vem a questão da honestidade, gente, honestidade não é valor, é obrigação, e hoje ele está sendo usado como valor, porque as pessoas estão tão desonestas que começou a ser um valor, não é valor, é obrigação, honesto todo mundo deveria ser, né, e não adquirir, obrigada, aos aplausos, gente, e aí,